Então que fazemos nós, aqui nós dois Já que o coração não sabe o que quer Tu perdeste a paciência De esperar que eu faça o move Faça o move, faça o move Hoje você diz que está confusa Que eu vou não me apaixonar Pede para que eu não te deixe Apegarte a mim sem conhecerme Hoje eu não respondo 10 DMs E como sempre somos sem motivo Para depois voltar sem escusa E sem saber que queres do seu caso Brown-skinned girl Sune girl Honey, sune Sune girl Higher power is the love The love that can create the amount Of true care for another person E aí E aí